Olá, o Centrinho de Bauru está com inscrições abertas para o programa de residência multiprofissional em saúde, síndromes e anomalias craniofaciais. Ao todo são 17 vagas nas áreas de ciências biológicas, enfermagem, fonoaudiologia, odontologia, psicologia e serviço social. O programa começa em fevereiro de 2012 e é em regime de dedicação exclusiva. Os residentes vão ter que cumprir 60 horas semanais de atividades práticas e teóricas. Os aprovados vão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 2.384. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro e custam R$ 100. A seleção será feita por meio de uma prova de conhecimentos gerais e análise de currículo. No site do Centrinho estão disponíveis a ficha de inscrição e outras informações sobre o programa. Você também pode ligar para o telefone 14 3235 8420. Acompanhe a nossa programação na internet e redes sociais.